Gaspar Soares atua declaração, né? Relaciona durante o estado de emergência. Pessoal, saneamento, seira, continuando o serviço, tem que usar máscara. Gaspar, atentam, estocam máscara na B-Menos e no município dele, na parte oriental, na C-F-Departamento e o saneamento do município dele. Tem que usar máscara, ter necessidade. Neste evento, estamos mostrando que está a prolongamento para o estado de emergência online. Mas, até temos que estar a estocam, a máscara e o município dele, a R-Menos. Neste evento, estamos a orientar o saneamento para utilizar o saneamento do município dele, a necessidade, e temos que estar a estocam, a situação de trauma. Enquanto a situação continua, com certeza que, depois, estamos a reservar máscara para o saneamento, não tem que estar a estocam, não tem que estar a estocam, não tem que estar a estocam, não tem que estar a estocam. Estamos a estar a estocam, então, estamos a orientar o saneamento, para depois, o ensino, a utilizar o saneamento do município dele, a utilizar todas as necessidades, para depois acompanharmos a situação. Gasparmos informa, máscara, leia 1, ato 5, pessoal, saneamento, sira, e a parte, se fote medidas. Equipa Cobertura, G-MEN.